Eu estou aprendendo a cura Eu estou aprendendo a cura Eu não sou pronta Eu vou te ajudar Eu acho, eu acho Eu vou te ajudar A escada que me leva E o escada que me leva É o tempo que eu Thank you Què? Acho simileras. O abraço é uns, que me derrotagem Que me derrotagem É o meu destino que eu não vou ser negativo Seu amor, meu Deus, quero me dar Mais sozinho, só me dançar É o que eu acolhendo, é o que eu acolhendo O céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Só que o meu lugar, o céu, o céu, o céu Só que o meu lugar, o céu, o céu, o céu, o céu So Vous m존 for the last O céu, o céu, o céu, o céu, o céu Poque, olha só, o céu, o céu, o céu Só um é o que eu acolhendo É o que eu acolhendo C wise O que é isso? O que é isso?